E finalmente saiu o novo clipe do Now Onarid com a He-yoon. Segundo o que você falaram nos comentários, ela está cantando nesse clipe, então nós já estamos muito curiosos desde o lançamento. Nós não vimos. Tudo para deixar para assistir aqui, junto com você. Então nós vamos estar reagindo a NoBodyFoMisWise. Então nós esperamos que vocês gostem dessa reação. Mas antes de tudo, se você já é inscrito no canal, não se esqueça de ativar as notificações e deixar o seu like. Porque dessa maneira nós vamos entender que vocês gostaram dessa reação. Vocês gostam quando reagimos na Unite. Então com certeza nós vamos trazer mais vezes. E também segue a gente no Instagram. Bom, o recado foi dado. Então vamos ao que interessa. Porque quem interessa agora é a Unite. Então vamos reagir. Eu preciso comentar que fotografia maravilhosa. Isso não é Inglês. É isso, não é Inglês não? Deixe nos comentários que ela está cantando o idioma que ela está cantando. Deve ser coreano. Eu acho que comentaram que ela estava cantando coreano. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que eu ouvi comentários desses. O pessoal falando que ela estava cantando coreano. Incrível. Incrível mesmo. É interessante. É interessante. E nós vemos que ela tem muitas referências à cultura dela. Então isso é muito legal. E o ritmo da música também está muito diferente. Eu acho que ela está cantando coreano? Eu нравится o disco também. Eu acho que ela está cantando coreano. Eu acho que ela tem muitas referências à cultura dela. Eles são muito talentosos. E é muito legal ver que a Reun está tendo a oportunidade de cantar. Ela ter mais espaço para cantar. Ela já cantava antes, mas ela dividia os vocais com os outros integrantes. Mas ela tem uma voz muito boa. Ela tem uma voz muito suave, muito relaxante. Muito suave, que trabalho legal. Maordem. Gente, está muito incrível esse clipe porque a fotografia está muito bonita. Porque a sua fotografia está muito bonita, a sua escolha e a sua combina. E o estilo da filmagem está muito distinto. E o estilo da filmagem, mas você já está muito 것처럼. E é interessante porque em casa e em casa está é a casa, porque é a suaいます. Então você trabalhe em casa e em casa é o certo é, para have choque, sim. É, é verdade. Deveria ter sido agora durante o quarentena. Veja inclusive.ec é incrível, eu fico muito surpreso, Como eles conseguem fazer um trabalho visual tão bom, com tanta qualidade. Não sei como eles conseguem fazer isso. Porque tem os integrantes. Eu não sei se todos os integrantes, cada um deve ter uma máquina profissional em casa. Eu realmente não faço ideia. Mas é um trabalho muito bem feito, muito bem cuidado. Eles são impecáveis no trabalho visual que eles fazem. E a gente sempre comenta. Quem não ouviu as outras reações que a gente já fez na United, assista. A gente sempre está falando da produção visual deles. A produção, o áudio, a música é de altíssima qualidade. Mas eles conseguem casar muito bem o áudio com o visual incrível. Mas eles conseguem casar muito bem o áudio com o visual incrível. E detalhe que em quarentena acaba ficando muito limitado. Mas eles conseguem fazer um belíssimo trabalho. Excelente. Olha que legal. Olha como ela está linda. 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 E detalhe, a música está muito diferente. Ela está com um swing maior. Saiu aquele estilo mais tínquio na área de colchão. Explora muito nas músicas deles para uma coisa mais madura. Não sei se você teve essa sensação. Mas é a percepção que a gente consegue ter. Porque nem todas as músicas são iguais, claro. Eles exploram bastante os estilos musicais do que eles se propõem a fazer como grupo na United. Mas a gente percebe que entre uma música ou outra, eles fazem algumas músicas de uma maneira muito madura. E conhece o que eles rockam. Os dois гарas e vozes foram dando as músicas de uma música militares Upcom. Olha como ela está linda linda. Olha como ela está linda. Eu tinha visto ela cantando das outras vezes, que é uma forma mais suave, uma forma mais tranquila. É, mas eu estou gostando muito da forma como ela está explorando a voz mista. É diferente. Então, ela coloca mais a voz do peito. Gente, está impressionante. A gente está muito feliz de ver que a Rion está tendo destaque porque a gente já gosta de ver eles cantando. Então, como cada um tem a possibilidade de estar tendo destaque e mostrando, a gente acha melhor ainda porque ela não está dividindo com ninguém. O destaque é todo dela. É legal que ela está cantando em inglês. Então, ela começou cantando em coreano e agora está cantando em inglês. Então, ela começou cantando em coreano e agora está cantando em inglês. E ficou uma integração de idiomas muito natural. Muito natural. E ela precisa cantando em inglês. A incertainção de inglês. E agora está cantando em inglês. Ele precisa cantar em inglês. É verdade. E eu quero comentar também sobre a questão do estilo da filmagem. Os objetos que aparecem na imagem. Eu achei que ficou muito legal porque está muito contemporâneo. Eu achei que ficou muito legal porque está muito contemporâneo. Ultimamente a gente vê que tem uma tendência muito em explorar questões de plantas. E essa questão do verde. E aqui está sendo muito utilizado isso. Então eu achei muito legal e a ideia muito boa. Música Gente, isso não foi gravado em casa não. Não foi, está muito perfeito. Está muito bom mesmo. Não tem um estilo muito caseiro. É incrível. Está muito bom. Que qualidade. Eu não sei o que eles fazem. Eu não sei. Eu não sei o que eles fazem. Eu não sei. Eu não sei o que eles fazem. Mas está muito bonito. A gente não consegue ter uma percepção de diferença de imagens. Se cada um fez na sua casa. A gente não tem muito desse contraste. É claro que a gente não pode esquecer que tem vários filtros do vídeo. E você acaba colaborando muito. Deve disfarçar. Deve trabalhar muito com a questão de cores. E equilibrar cores. Às vezes a câmera de um pode estar mais fria que a de outro. Gente, está incrível isso. Que trabalho impecável. A gente sempre fala dos vídeos do Downlight. Gente, olha, incrível. É incrível. Eu achei que o clipe tem uma atmosfera alternativa. Eu achei que o clipe tem uma atmosfera alternativa. Mas eu achei que a música está muito em sintonia com o clipe porque é um clipe com uma estética bem suave e bem sutil. A música, a voz da Rei Un também tem essa característica. E detalhe que a música, embora ela tenha essa questão de um som mais maduro, embora ela tenha essa questão de um som mais maduro, diferente das outras músicas da United, eles também utilizarão algumas notas na timbrade do instrumental que são bem agudas. E isso poderia passar uma coisa mais chin. E aqui não passou essa impressão. Pelo contrário, o som acaba soando muito mais maduro mesmo. Eu concordo totalmente. Eu acho que a timbragem ser alta vai realmente de acordo com o timbre de voz que a Rei Un tem. Ela tem um timbre muito alto. Nós conseguimos perceber que a voz dela é muito clara, muito leve. Então ela trabalhar com essa voz de peito, com esse falsete, com esse falsete, com esse falsete. que ela utiliza nessa canção, ficou muito fácil para ela. Nós percebemos que não só ela, a própria Ana Gabrieli também é uma cantora que tem uma voz muito alta, apesar de ter cores diferentes nessas vozes. Mas a Rei Un interpretou muito bem, ela interpretou de uma maneira muito madura. Ela interpretou de uma maneira muito madura. A composição harmônica da forma como ela está cantando, ela se casou perfeitamente com toda a timbragem dos instrumentos. Gente, é incrível, que trabalho. Cada videoclipe do Now Nitrate é uma obra de arte. É impressionante. O que eles conseguem fazer com todo esse problema de distanciamento social, eles conseguem fazer essa qualidade de vídeo. Eu quero até, nós precisamos saber quem é o editor desses vídeos. Nós precisamos chamar para o nosso canal também. Sem dúvidas, mas essa é a nossa opinião. E nós queremos saber agora da sua opinião. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse incrível vídeo do Now Nitrate. Aproveita e faça mais sugestões e nos siga no Instagram. Aproveita e faça mais sugestões e nos siga no Instagram. A gente fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo react. Tchau. 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 Tchau.